Música Meu nome é Bianca Cavalho, eu sou de João Pessoa e minha função é operadora de caixa. Meu nome é Cleide Maria da Silva, sou promotora de vendas. Oi, tudo bem? Pode entrar, venham, é aqui. Meu nome é Joseana Enes Pereira, eu moro no município de Cabedelo, no Renais C3, sou vendedora. Eu fiquei sabendo pela televisão, nas propagandas na televisão. No começo eu fiquei com medo, porque a gente assiste muito, porque a diversão da gente na verdade é assistir TV. Aí eu fui procurar saber como eu fazia para comprar ou ganhar, quando eu soube que eu podia ganhar, foi melhor ainda. E eu vi o número, 147, e liguei. Aí eles me informaram, agendaram e fui nos correios pegar. Cheguei lá, eu assisti uma entrevista sobre como estar lá, quando eu cheguei em casa. Aí eu fui, peguei, olhei no manual e instalei na minha TV. É maravilhoso, parece um cinema de tal limpo. Antes era, chiava, ficava com, ninguém conseguia ver nada. E está maravilhoso, pegando todos os canais, bem limpinho. Inclusive até canais que eu queria assistir, não pegava e agora está pegando. Se a gente não tiver televisão dentro de casa, minha filha, não existe casa. A gente não tem condições de comprar uma televisão leve. Aí agora tem que aproveitar as antigas, né? Agora ela está leve. Eu já estou digital, seja digital você também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho